Ô, Genos, tá na hora do show. Hora do show, porra! Brasil! Esse pivete é meio estranho. Esse pivete? E tem mil mamilos ridículos no meu peito de macho com um canetão permanente! Eu tenho carras, não consigo nem usar uma toalha pra me limpar! Ah, tenha dor. Você só tá afim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha? Pamonha, pamonha, pamonha. E outra coisa, eu tô bravo. Então quem ficar no meu caminho... Vai levar um soco. Soca sua cara. Soca sua cara. Como é que era seu nome mesmo? Velocidade da luz? Não, espera. Homem insônia? Dá no pé, jacaré! Não, é sonique, velocidade do soco. Fala sério. Esse cara toma muito café. Aê! Hã? Seu careca canalha trapaceiro. Careca que parece pirulito de terrorista. Ah, eu sou careca! Qual é o seu problema? Graças a sua pisada de bola. Tá pisou na bola o garotinho. Essa gente não tem mais pra onde ir. As casas deles foram destruídas. Um acidente desse não machucar ninguém. É incrível, maninho. Ah, bati na trave. Lá vem ele. Perna esquerda, batida! Viu só? Eu falei que eu devia ter ido, seu banana. É, quer dizer, cabeção. Todo mundo sabe estilo de cabeção. Agora falem, eu tenho cabeção. Ela quis dizer você, cabeção. Eu sou um cabeção! Com essa cabeça de bola de bilhar, não tem nem como negar. Então se for assim, eu posso ter um nome brega, tipo carequinha da capa branca? Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar pra se tornar um herói? Anda, bora comer. Hora do rango. Maluco, você é um saco sem fundo. Eu saí lá da rabeira pra quinto. Misericórdia, que loucura! Ai, misericórdia! Algum sacana peidou aqui. Você me dá nojo. Cai fora. Chega, cala a boca. Vê se dá no pé, porteira de maquete. Vai que é tua, Geno! Eita! O bicho pegou, hein, Sonic. Dá pra ver que o bicho tá pegando. Ixi, o negócio tá pegando. Bicho tá pegando. Ninguém nunca viu meu estilo ágil e viveu pra contar sua perereca. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Já terminou de rodar a baiana, humano? Demônio, dragão, tanto faz. Vamos pro pau. Calma aí, amigo. Você acabou de chegar e já quer sentar na janelinha? Tô sentando na janela porque eu posso. Eu acabei com o monstro. Eu acabei! E se alguém aí falar que eu só venci porque cheguei atrasado, vai levar na orelha! Eu fiquei tão surpreso que a minha voz despirocou. O patrão despirocou. Ô, Zé Polvin, não esquenta a moringa, não. Moringa não esquenta a moringa. Não esquenta a moringa? Não. Nem o pessoal do telemarketing é tão tosco assim. Tão zoando. Que bobeira. Como é que é, Adra? Será que vocês podem andar logo com isso? Caso contrário, o topetudo aqui do lado vai acabar tendo um treco. Ah, tá. Então essa era a coisa legal que você queria mostrar, falando seu do Jô. Tá bom, mas eu não quero, não. Não quer, não, Genos? Nem a pau, mestre. Eu não quero. Quem a pau, Juvenal? Que saco. Como minha mãe dizia, o que eu falo não se escreve. Exato. Partiu, Genos! Sim, mestre! Acho que já chega de mexer com a evolução. Parece que sou eu quem deve mudar.